Boa noite a todos pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa aula ao vivo hoje aqui do Aprenda Cobol aqui do nosso canal aqui do YouTube, transmissão direta aqui ao vivo pra vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre programação, programando Cobol em ambiente mainframe Lembrando que a aula de hoje é um conteúdo pra pessoas bem iniciantes mesmo quem tá começando agora a dar os seus primeiros passos com mainframe quem nunca programou em Cobol com mainframe, quem nunca teve oportunidade de poder ver isso um pouquinho, né? Nós vamos navegar um pouquinho no ambiente aqui do negócio, vamos verificar um pouquinho esse ambiente como é que ele é organizado, né? Onde fica armazenado aqui os códigos aqui do Cobol, como é que você acessa os códigos como é que você faz pra poder compilar um programa Cobol e como faz pra você poder tá executando um programa Cobol diretamente do mainframe Se você tem alguma dúvida em relação a isso aí, eu recomendo que você fique aqui nessa aula Se você é novato no Cobol, né? No final de contas, o nosso grupo aqui, o Aprenda Cobol Eu fui criado pra poder trazer mais pessoas, né? Pra linguagem Cobol, mostrar a linguagem Cobol, os efeitos, né? E automaticamente ajudar essas pessoas a ingressarem no mercado de trabalho pra suprir a demanda que tem aí fora de Cobol, que é muito alta Então, o nosso foco aqui a mais são pessoas que estão começando agora ou que querem aprender, ou seja, pessoas inexperientes pessoas que querem iniciar a sua caminhada no Cobol ou pelo menos querem revisar o conteúdo, revisar o assunto, algo do tipo, ok? Então, o nosso foco aqui são pessoas que estão iniciando a sua carreira aqui Então, boa noite a todos aí, Joelma, boa noite Boa noite, Felipe Terto, Reinaldo dos Santos Boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? É legal aí, deram feedback aí, imagem e áudio, ok? Muito bem, então vamos, sem mais delonga aqui entrar aqui na nossa apresentação de hoje Olha só, pessoal, antes de eu começar a entrar aqui no conteúdo aqui do MyFrame começar a falar aqui um pouquinho sobre a programação entrar no ambiente e dar uma navegada aqui Nós temos aqui algumas coisas interessantes para mostrar para vocês Primeiro, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui a minha apresentação Pronto, acho que eu consegui abrir aqui, né? Não dá para a gente falar de programação MyFrame trabalhar com Cobol, né? Com MyFrame sem a gente falar primeiro do ambiente, né? Ou navegação, o ambiente que a gente vai estar navegando O ambiente mais comum do grande porte que nós temos para poder estar navegando é o TSO, né? Que é o Timeshare Option Então, essa opção de compartilhamento em tempo, né? Que é uma tradução bem literal aí que existe aí para o TSO Na verdade, nada mais, nada menos é o quê? É um conjunto de menus que facilitam o seu acesso direto lá com as opções que você tem disponível para o grande porte para o usuário que você loga, né? Que você está logado Então, normalmente, quando você vai trabalhar em grandes empresas, né? E o ambiente é da própria empresa por usuário, eles setam os acessos, os grant, né? Aquilo que você tem autorização para poder acessar ou para navegar no grande porte, né? No MyFrame E esse acesso, essa navegação ele é disponibilizado para você através de opções de um menu, né? E esse menu, o TSO faz toda essa gestão todo esse gerenciamento aí, né? Ou seja, ele é conectado, né? Com o HackF O HackF é o sistema que cuida de todas as habilitações dos usuários lá do grande porte, né? Ele que cuida de todos os acessos todas as permissões, grupos, etc Então, conforme você for acessando ou navegando ele vai te dando algumas permissões ele vai te autorizando a fazer alguma coisa E o TSO, né? Eu não gosto muito não sou muito fã de ler slides mas eu estou deixando mais tempo aí para você poder dar uma olhadinha, né? Uma vez que você estiver no TSO você tem acesso aos datasets O que são datasets? Datasets são... No Windows, por exemplo é como se fosse pastas, né? Se você for comparar, por exemplo o sistema operacional Windows é como se fosse pastas e essa pasta ela tem um caminho a gente chama de path então ela tem um caminho para chegar então, por exemplo vamos imaginar aqui no Windows você está na unidade C você tem dois pontos arquivos de programas nome do seu usuário e do seu usuário você tem lá uma pasta qualquer lá, tá? Esse caminho que segue essa navegação de diretórios, né? de subpastas aqui no grande porte nós chamamos de datasets, ok? Então, aqui está escrito o seguinte, né? E ele foi criado para facilitar o compartilhamento em um sistema ao mesmo tempo uma vez no TSO o usuário tem acesso a datasets ferramentas batch ferramentas de monitoração de sistema ferramentas de sysout ferramentas do jazz, né? Prola também os usuários envio de mensagens para outros usuários do TSO e etc o que ele está falando basicamente em resumo que ele vai colocar para você um menu de opções esse menu é programável ele pode ser automatizado de acordo com as permissões do usuário enfim para você poder estar atuando mas André, eu preciso conhecer TSO eu preciso entender de TSO para programar COBOL não necessariamente você precisa ter a ideia da navegabilidade do TSO e isso é feito através de um ambiente mais facilitador mais facilitado esse ambiente facilitado nós chamamos de ISPF esse carinha aqui é o Interactive System Productive Facility ou seja ele funciona como facilitador para o usuário do TSO que está escrito aqui o que ele vai colocar para você é alguns menus para você facilitar o acesso aos datasets para você poder conseguir acessar os recursos do sistema que você pode ver ele é mais amistoso é mais amigável e ele vai te dar os menus inclusive ele consegue jogar numa biblioteca de tradução onde você consegue ter acesso a essas ferramentas na língua padrão que você está utilizando então se você está utilizando em inglês ele consegue disponibilizar em inglês em português ele disponibiliza para você aqui em português ou seja um sistema de navegação muito simples muito fácil de você poder estar esperando e você consegue através dele claro programando lá no TSO disponibilizando via TSO você consegue ter acesso a outras ferramentas também para poder ir atuando e nós temos também o outro conceito do ISDF ISDF ou SDSF que algumas pessoas carinhosamente gostam de falar é o Spool Display and Search Facility ele é um sistema que permite você verificar as saídas de execução verificar Sysouts verificar e controlar logs de acesso monitoramento do sistema enfim tudo que você precisar de fazer em termos de monitoramento de consulta de saída de verificação de execução você faz através do ambiente SDSF então ele permite muito fazer isso nós usamos muito SDSF quando a gente vai fazer a leitura de uma Sysout de uma saída de execução de um programa batch para verificar se o programa batch foi bem executado se o JCL deu algum tipo de problema e se ele deu um problema qual o problema de execução se foi problema de sintaxe no próprio próprio projeto relacionado ao JCL ou se é um problema realmente de execução do programa o programa abendu por exemplo abend é um término anormal então ele terminou de forma anormal ele foi executar alguma coisa e não conseguiu executar por isso ele deu um problema vamos sair aqui da parte chata dessa apresentação eu queria trazer só para você poder ter uma familiaridade porque nós vamos entrar agora aqui no grande porte para fazer essas navegações para poder conhecer algumas coisinhas aqui ok? se tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta se tem alguma dúvida Davi Arthur boa noite boa noite Davi Arthur seja muito bem vindo está está tendo umas pequenas falhas pouco mesmo falha de que? no áudio na transmissão na comunicação está tendo lag que tipo de file é essa que está tendo? até me ajudar aqui monitorando seria legal bom vamos entrar agora aqui no ambiente do mainframe para a gente poder conhecer um pouquinho esse perfil de login ou essa tela de logon que você está vendo aqui não necessariamente precisa ser exatamente essa tela de acordo com o sistema que você for acessar que você for trabalhar na empresa no local que você for trabalhar você pode ter telas inclusive diferentes dessas telas que estou mostrando aqui isso aqui é uma tela padrão do ZOS onde ele vai mostrar para você os acessos que você tem aqui ao sistema então como é que eu faço para fazer o login aqui eu vou digitar a palavra logon e vou colocar um nome de um usuário por exemplo vou colocar o meu usuário aqui o acesso que é o P390X assim que eu acesso esse usuário ele vai me dar algumas opções aqui então ele está falando aqui para mim entrar com os parâmetros do login abaixo esses parâmetros que eu preciso preencher aqui e aqui são os parâmetros de login do hackf o que ele está querendo dizer se você quiser o hackf é o sistema que eu já falamos cuida da parte de segurança aqui do se você quiser fazer uma atualização da sua senha quiser atualizar o grupo que você está identificado na sessão também você pode fazer diretamente por aqui permite você fazer normalmente nessa tela de login você consegue alterar os parâmetros que estão aqui ou seja o parâmetro proceder você consegue alterando você consegue alterar o parâmetro acct number size que é o tamanho enfim você consegue acessar isso aqui só que dependendo da autorização que o seu usuário tiver concedido dependendo da mexida que você fizer aqui você pode ter problema na conexão pode acessar coisa ou deixar de acessar coisa que você antes estava acessando normalmente a gente não mexe nessa parametrização essa parametrização ela fica como se fosse um padrão definido pelo sistema ou definido pelo gestor pelo administrador do sistema então a gente não mexe aqui o que a gente faz pode perceber que esse campo aqui userid da forma que ele está mostrando ele não é editável você deu o logon na tela inicial na tela anterior quando você vem para essa tela você não consegue alterar o seu usuário então vou colocar aqui a senha dele né não lembro qual é a senha que eu tinha colocado acho que é esperado a senha aqui mas eu não lembrava qual é a senha nesse caso o nosso sistema aqui ele está configurado para poder dar uma alerta de boas-vindas e ele já entra diretamente aqui no ambiente preparado pelo TSO é o nosso ISPF onde já está organizado com os menus e com os atalhos para a gente poder acessá-lo então de cara se ele apresentar para você essa mensagenzinha que ele está falando aqui de materiais licenciados da propriedade da IBM um alerta que ele dá às vezes quando a gente está utilizando algum recurso alguma coisa da própria IBM para sair dessa tela é só dar enter aqui é um aviso comum aqui você tem as opções primárias do menu do ISPF no meu caso aqui eu estou usando aqui o sistema todo aqui em inglês então aqui eu tenho a parte configurações visualizações edição utilitários parte aqui para poder acessar outras áreas aqui do sistema de linguagem a parte batch para poder verificar também como é que estão os processamentos do job acompanhar esse processamento os comandos próprios do TSO esses comandos são muito bons quando a gente quer exportar um arquivo fonte do COBOL quer importar um arquivo fazendo transição entre o sistema do grande porte e o sistema baixa plataforma seja o sistema de 32 bits ou de 64 bits você pode fazer por aqui algumas ferramentas de diagnóstico que você tem aqui alguns produtos da IBM então esse menu aqui ele dá um atalho para alguns produtos da IBM algumas configurações da biblioteca de gerenciamento aqui também aqui você tem aqui o espaço de trabalho para você poder estar configurando caso seu usuário tenha acesso no workspace aqui são as administradores de fita magnéticas está inabilitado que a gente não trabalha com isso aqui a gente não tem acesso aqui mais esse menu interessante que é a parte S do SDF SDF nós vamos usar aqui e aqui more são produtos adicionais da IBM então você tem uma variação você tem aqui um cardápio um menu a gente chama de menu um cardápio aqui de opções que a gente pode estar utilizando a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte eu vou entrar aqui dentro do edit eu não vou editar data set não vou fazer nada disso mas eu vou entrar dentro do edit não perdão vou entrar dentro da opção 3 utilitários e aqui quando eu entro dentro dessa opção 3 utilitários ele me dá um painel utilitário para me poder selecionar qual ferramenta o que eu quero enxergar o que eu quero ver nesse caso aqui eu vou entrar dentro dessa opção aqui opção 4 opção DS list eu vou ver aqui nessa opção aqui DS list essa opção 4 vai permitir que eu faça um acesso aos caminhos dos meus data sets ou seja da minha pasta dos repositórios que eu tenho aqui onde eu posso enxergar código fonte código compilado job lib etc eu posso fazer tudo isso por aqui vou entrar aqui nessa opção 4 que é que eu tenho aqui eu tenho aqui ó data set list utility né que é o utilitário da lista dos meus data set aqui eu posso fazer acesso eu posso fazer configurações eu posso trabalhar com os atributos que eu posso desejar que eu precisar de trabalho nesse caso ele já me trouxe por padrão o último data set que eu acessei né esse data set normalmente nesse caso aqui foi um data set criado para o meu usuário utilizando agora no momento que eu estou acessando isso quer dizer o seguinte que eu tenho acesso full a todas as bibliotecas tudo que tiver armazenado para esse camarada se eu quiser ver o que tem nesse cara eu coloco ponto dou um asterisco e na hora que eu dou enter aqui ele me mostra alguma coisa se ele tiver nesse caso aqui ele está falando para mim aqui eu não tenho nada para esse data set aqui encontrado para esse data set como eu não tenho nada encontrado para ele eu vou dar enter eu já tenho esse data set publicado e uma vez que eu entro nesse data set ele já vai abrir para mim utilitário da ds list aonde eu consigo ver a lista nesse data set nesse caso aqui eu tenho o meu data set que é o raiz que é o padrão que eu estou aqui se você der o comando por exemplo esse show né obrigatura de show exibir mostrar ele vai te mostrar aqui os detalhamentos que esse data set tem aqui eu consigo enxergar algumas coisas aqui em relação ao volume em relação ao tipo do dispositivo que eu estou organizando a organização de como esses data set estão organizados aqui né o tipo do registro né ou seja o formato do registro que eu estou colocando aqui o tamanho padrão dos registros né então aqui você consegue ter algumas informações que são características básicas desse data set ou seja o que você consegue enxergar que esse data set pode te dar de opções ou de informações tá se eu digitar o é aqui do lado aqui desse carinha eu vou entrar no modo de edição da minha lista do meu data set list então aqui ele vai estar para mim todos os membros né todos os membros tem dentro desse data set esses membros na verdade são arquivos isso aqui pode ser arquivo de texto pode ser arquivo criptografado pode ser arquivo hexadecimal pode ser arquivo de tudo que é jeito que você imaginar você pode ter esses arquivos aqui tá se o áudio estiver normal por favor me confirma se estiver ainda dando problema de cortes me avisem aqui por favor tá para me verificar o que pode estar acontecendo aqui deixa eu ver aqui no meu monitoramento por aqui também são ok se estiver dando se continuar dando problema nos cortes do áudio me avisa aqui por favor tá para mim poder verificar aqui se eu consigo fazer alguma alteração agora de execução bom continuando aqui e esses datasets o que acontece nessa leitura que a gente faz aqui você consegue ver aqui o nome do dataset eu tenho aqui o tamanho que esse member tem cada um dos members que eu estou usando consigo ver a data de criação do padrão americano ou seja ano mês dia se houve algum tipo de alteração de modificação esse histórico também é bem interessante ele me diz aqui quando é que foi mudado ou seja ele fala o ano mês e o dia da mudança da alteração da última alteração eu consigo ver o horário também quando é e obviamente eu consigo ver quem é a pessoa que foi o responsável o dono o warner desse desse member e consigo fazer essas essas leituras aqui nesse dataset bom para navegar aqui diferente de um ambiente Windows DOS etc tudo aqui você tem os comandos você tem as teclas aqui embaixo você consegue ver aqui uma fileira de teclas que nós temos deixa eu ver se eu consigo fazer uma seleção aqui para te mostrar a parte de baixo aqui pode ver que você tem o F1 para fazer o help ou seja dependendo do local que você está você pode apertar F1 para ele poder ativistar alguma ajuda você tem o F2 que faz o split ele faz a divisão de telas você tem o comando também você pode dar o comando split também aqui em cima dessa linha aqui command vai fazer para você aqui a divisão de tela vai fazer para você o split divisão de tela você tem a opção F3 você vai fazer o exit vai sair tem opção a opção F5 que é o RFind ou RFind ou seja ele vai fazer novamente vai repetir a busca então quando você dá o comando find nome x por exemplo e você quer continuar procurando é só continuar apertando F5 você tem você tem a função da tecla page up que é feita aqui pela tecla F7 você tem a função aqui da tecla page and down para baixo que é feito pela tecla F8 você tem a opção swap que é fazer a troca de tela tanto você pode digitar swap lá em cima na linha de comando como apertar F9 para ele fazer as trocas de tela aqui você pode navegar na parte esquerda ou seja ir até a margem mais esquerda quando você tem um conteúdo de dados está fazendo a leitura de um arquivo e esse layout desse arquivo tem campos que ultrapassam o limite de colunas que tem aqui na sua tela então você consegue navegar para a direita F11 você consegue fazer o left navegar para a esquerda apertando F10 e o 12 F12 cancel ele cancela alguma operação alguma coisa pendente que você tiver e dependendo do caso até o login do usuário que você tem algumas teclas de atalho aqui que elas ajudam muito outra coisa interessante nós estamos lendo aqui F1 F2 F3 normalmente e não estranhe se você ouvir um programador antigo de grande porte falar sobre PF ou seja ao invés de falar F2 F3 ele vai falar PF ok então quando ele falar PF ele está falando exatamente como que as técnicas de função se comportam ou como são essas técnicas de função na verdade a gente fala PF mesmo PF key vamos lá então continuando aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou falar para vocês deixa eu ver acho que dá legal né Joema está falando aqui continua mas é bem pouco portos no áudio atrapalha o entendimento legal deixa eu ver só se eu consigo fazer algum tipo de alteração aqui nessa esse áudio já sabe que está certinho aqui a faixa de áudio está dentro do áudio o microfone está ajustado não era para dar problema não era para a gente ter problema de áudio conforme o pessoal está falando mas enfim está dando para a gente poder entender então vamos continuar o barco aqui o que nós temos aqui agora vou botar aqui para explicar para vocês beleza então eu tenho aqui toda a parte de navegação de navegabilidade que eu posso fazer quando eu estou no meu usuário aqui eu estou acessando um código aqui que foi recentemente criado pelo meu usuário um arquivo um member fazendo aqui eu posso acessar de duas formas eu posso acessar via B que é browser ou seja eu não consigo editar esse código se eu tentar aqui está vendo dá um erro ele não consegue editar esse código eu não consigo fazer nada aqui nesse código mas eu consigo por exemplo fazer busca fazer uma pesquisa procurar alguma informação eu consigo navegar estou dando f8 estou fazendo aqui o meu page em down para navegar para procurar alguma coisa aqui e aqui em cima eu estou fazendo o meu page up subindo apertando f7 consigo fazer toda essa navegação aqui se eu quiser procurar alguma informação vou digitar f find você pode digitar tanto f como digitar o próprio comando find find ano por exemplo então se eu quiser continuar pesquisando aqui embaixo tem o r find está vendo aqui f5 r find então se eu quiser continuar pesquisando eu aperto f5 apertando aqui f5 está vendo ele vai buscar para mim todos os anos quando ele chegar no final ele vai falar para mim aqui que não tem mais registros já chegou ao fim não tem mais registros aqui para esse dado para essa para essa busca que eu estou colocando aqui essa informação que eu estou colocando eu consigo fazer navegação consigo fazer busca consigo verificar as linhas se eu quiser ir para o final desse registro direto aperto m tecla m e aqui aperto f8 que é o page da vai direto para o final do meu código aqui data chegou no final do meu dado se eu digitar m aqui em cima na linha de comando até habilitar um negócio aqui se dá certo e se eu consigo habilitar aqui um negócio para vocês verem aonde que o meu pessoal está deixa eu ver vou ver consigo habilitar para vocês verem se ele está disponível se ele está disponível só o que vocês aqui queria mostrar um negócio para vocês aqui mas eu acho que eu não vou conseguir fazer não sei se vai aparecer para vocês aí eu vou tentar aqui se ele aparecer legal se se aqui cross certo vocês estão vendo aí uma linha cruzada uma cruzinha essa linha cruzada vai ficar fácil para a gente poder identificar onde o curso está eu aperto o m f7 ele vai lá para o início é a mesma coisa que eu digitar bottom comando bottom bottom ou digitar o comando top vai lá para o meu top fazer tudo isso direitinho está vendo aqui no scroll tinha até falado isso aqui antes também algumas aulas também anteriores esse scroll aqui quando ele está aqui csr significa cursor significa que onde o cursor estiver ele vai colocar se eu apertar f8 ou f7 onde o o cursor tiver ele vai parar então apertei f7 aqui nessa linha aqui ó ele parou aqui ó se eu parar aqui no special names tá vendo e apertar f8 vai jogar ele lá para cima e vai parar nele tá se eu voltar aqui no data division e apertar f7 ele vai colocar ele lá no final e vai subir a página a partir dele vai fazer o pgup a partir dele agora se eu trocar aqui sobre paginação e não fazer pelo cursor por exemplo se eu colocar page aqui ó e eu for apertar o f8 não importa onde eu colocar aqui o cursor ele sempre vai paginar para mim uma página inteira sempre vai fazer isso aqui tá não gosto de usar o page usar o cursor porque fica mais fácil eu consigo ter uma orientação de onde eu tô consigo parar o código onde eu quero pra mim poder editar o código é muito mais tranquilo legal e direitinho outra forma que eu tenho de fazer essa edição eu entrar aqui e apertar o e de edit quando eu aperto o e de edit se uma função do grande port tiver habilitada pra mim aqui que é o highlight hi então eu consigo fazer colocar cores no meu editor ou seja o meu código fica um pouco mais fácil de ler um pouco mais fácil de entender nesse caso eu tô habilitado aqui opção 5 a linguagem pra mim que tá habilitada pra cores aqui é o 5 que é o COBOL posso mudar posso colocar outra linguagem posso colocar a JCL que é a opção 10 posso mudar aqui o padrão de cor novamente então o que que acontece aqui o legal desse padrão de cores é que as palavras reservadas do COBOL ele sempre deixa em vermelho então você sabe quando você digitou correto uma palavra reservada quando ela ficar no vermelho as palavras de referência que você tiver variáveis etc sempre ficam em verde e comentário todo comentário que você tiver vai ficar em azul sempre em azul então essas são as três cores que ele vai trabalhar aqui azul vermelho e verde pra gente poder ter essa orientação então aqui eu consigo fazer edição no código a diferença é que agora eu consigo editar então se eu escrever alguma coisa aqui ele vai aceitar o que eu escrever se eu der enter ele vai confirmar no editor o que eu escrevi aqui como é que eu apaguei essa linha inteira aqui muito cuidado com isso aqui também quando você aperta end a tecla end do teclado não vai pro final ela apaga a linha a partir do ponto que o cursor está se eu coloquei aqui quero apagar a partir do AS tudo que tiver a frente coloco na posição que eu desejo aperto o end e ela apaga tudo aqui aqui também o find funciona normalmente se eu digitar f por exemplo ano marca pra mim onde aparece a palavrinha ano em toda a minha tela aqui fica tudo picadinho é que eu consigo navegar tranquilamente aqui até ele encontrar o final desse carinha aqui se eu digitei alguma coisa aqui no código que eu não sei que não era pra ficar não era pra salvar ou não era pra poder ter aqui se você digitar res que é o reset ele vai tirar tudo que ficou nessa linha de edição todo o lixo que ficou nessa edição porém se eu digitei algo no meu código eu não sei aonde está tá vendo aqui ó eu posso digitar cancel na linha de comando aqui em cima ele vai cancelar pra mim toda a edição primeiro ele fala pra mim aqui ó se eu der enter eu vou confirmar a requisição de cancelamento sim eu quero cancelar as minhas edições então tudo que você editou vai ser perdido a não ser que você tenha digitado o comando save se você digitar save ele vai salvar o membro aqui ó membro cfpx0004 save ok então isso aqui é parte de navegação básica que a gente tem aqui pra trabalhar com o programa COBOL isso aqui é bem tranquilo de fazer quando você pega as mães do editor começa a trabalhar direitinho com o editor você não tem muito problema pra fazer como eu vim por exemplo programando muito com orientação ao objeto programei muito com Windows lá atrás programei com Java programei Delphi programei C quando eu comecei a programar aqui no grande porte eu senti um pouco travado eu senti as coisas um pouco amarradas um pouco difíceis mas depois quando a gente começa a pegar as teclas de função os atalhos que a gente tem aqui fica muito mais fácil muito mais simples você fica com a produtividade muito grande aqui bom suponemos que eu queira inserir linhas aqui abaixo dessa parte do editor então eu posso dar o comando i e aqui navego até onde eu quero inserir a linha e insiro a minha linha se eu der enter aqui ele vai abrir uma nova linha vai só continuando abrindo linha então eu posso só digitando as linhas de código modificando normalmente dando um enter que ele vai só abrindo linha se eu quiser manter um espaço aqui entre o que eu digitei lá em cima e o que já está digitado a partir da linha 9.2 eu dou um espaço uma barrinha de espaço normal dou um enter ele vai abrir uma nova linha eu não quero fazer mais nada se eu der enter de novo ele fecha a linha e comita tudo que eu já fiz aqui em cima ok ah mas eu quero apagar isso aqui eu quero abrir mais linhas novas linhas depois eu faço a parte do apagar eu lembrei aqui se você digitar a letra i aqui ó outra coisa também os comandos de linha tá pra você poder mexer aqui no editor nas linhas do editor aqui ó eles são feitos a partir dessa parte numérica tá onde está escrito aqui ó tá vendo aqui ó command ele serve tanto pra você colocar o comando onde está aqui na horizontal como também na vertical você pode fazer a edição e o comando também a partir das linhas então se eu digitar por exemplo i e 3 ele vai adicionar pra mim 3 linhas vai inserir pra mim 3 linhas então está aqui de vermelhinho se você olhar aqui os pontinhos vermelhos 3 linhas aqui inseridas se eu não fizer nada e der enter eu ignoro ele volta pro estado normal a não ser que você preencha uma barrinha de espaço naquele ponto lá pra garantir aquele espaço que você abriu tá ele vai fazer essa torta se você quiser duplicar o conteúdo ou fazer uma réplica desse conteúdo você digita R então R enter aqui nessa linha ele vai duplicar pra mim essa linha ah eu quero triplicar a linha então você vai dar R sei lá R2 por exemplo vai fazer essa linha mais duas vezes eu quero fazer essa linha mais quatro vezes R4 nessa linha quatro vezes e assim sucessivamente tá eu quero apagar como é que eu faço você digita D ah eu quero apagar duas linhas você digita a partir de onde você quer D2 então eu vou apagar essas dois aqui apagou ah eu quero apagar de um ponto a outro ponto de um bloco a outro por exemplo suponha que eu quero apagar da linha 89 que é esse conteúdo até a linha 91 então eu marco DD aqui ó DD e eu volto aqui na linha 91 onde eu quero também fazer DD pronto ele já fez a marcação dos blocos eu der enter aqui esse bloco vai embora tá é outra coisa também que acontece aqui é o seguinte se eu quiser fazer uma uma identação empurrar esse código um pouquinho mais pra dentro você pode fazer isso aqui ó parêntese parêntese e da enter né parêntese uma vez e da enter tá vou dar parêntese uma vez e da enter ah mas eu quero empurrar um bloco por exemplo você pode fazer um bloco você pode fazer aquilo que eu tava tentando fazer lá por exemplo suponha que eu quero empurrar da linha 90 até a linha 92 por exemplo né você pode fazer parêntese 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 ele vai empurrar todo o bloco tá mas eu quero empurrar 3 3 colunas a frente colocar parêntese 3 por exemplo vai empurrar 3 colunas a frente eu quero empurrar esse bloco 3 colunas a frente então parêntese parêntese 3 fechado né parêntese parêntese 3 ou seja esse parêntese fechado ele tá dizendo que você tá empurrando tá então você dá enter aqui ele vai empurrar 3 vezes aí eu quero puxar fazer o inverso vai fazer o parêntese inverso parêntese parêntese 3 por exemplo suponha que eu quero puxar 3 e aqui eu quero puxar também 3 também parêntese parêntese 3 dá enter aqui e pronto ele vai fazer vai puxar vai afastar etc desse jeito você trabalha a indentação do seu código você consegue fazer todo o trabalho aqui dentro de remanejamento e como eu falei pessoal depois de um certo tempo você trabalhando com isso aqui fica muito amigável fica muito fácil mesmo tá deixa eu apagar essas linhas tá muito tranquilo de você poder trabalhar se eu der um save aqui ele vai salvar o código da forma que tá aqui a partir do momento que você deu o save não tem como recuperar a versão anterior tá quer dizer não é que não tem né alguns servidores eles podem gravar até o log numa branch lá que ele tiver lá pra poder ter o seu código anterior normalmente isso não acontece ok então aqui eu consigo fazer toda a minha edição eu consigo trabalhar normalmente alguns programadores que trabalham com essa cruzinha aqui eles fazem isso justamente pra poder verificar se o alinhamento principalmente das variáveis que ele tá escrevendo estão ok eu como sou um cara muito chato eu confesso que eu sou chato com organização e com tudo eu gosto de tudo muito bem alinhadinho então tá vendo os piques aqui com exceção desses outros que estão fora depois eu vou ver porque eles estão fora o restante tá bem alinhadinho tá vendo esses piques aqui de cima aqui da minha FD da meu CFP aqui ó se eu descer você vai ver que ele tá alinhado com os restantes aqui só esses aqui que não e se eu quiser fazer esse alinhamento poxa eu queria todo mundo alinhado aqui mas o que que eu faço eu posso fazer o seguinte eu tô vendo aqui o que eu tô navegando esse editor nessa coluninha que tá aqui alguns editores eles podem marcar assim a linha a coluna tem como fazer isso tem no momento eu não vou fazer isso não eu vou pegar aqui eu vou apertar insert a barrinha vai mudar quando ela mudar eu consigo empurrar dando barra de espaço tá vendo aqui ó vou insert pronto esses piques aqui agora estão alinhados então aperto F8 a partir daqui vejo que o alinhamento tá legal mas aqui embaixo não tá aperto insert de novo tá faço o alinhamento desses outros de baixo aqui ó e aí eu vou mantendo o meu código como bem tentado bem alinhadinho e qual a vantagem de fazer isso pessoal nós já falamos muitas vezes aqui de boas práticas de programação a vantagem de fazer isso é que você tem um código com legibilidade muito mais tranquilo muito mais fácil você tem um código até pra quem for dar manutenção pessoas externas forem pegar o seu código olhar o seu código aqui eles vão sentir mais confortáveis né vai ser mais amistoso o pessoal poder olhar um código muito mais organizado ok vou dar aqui o comando save né e pronto é aqui quando você for trabalhar aqui embaixo no no na 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 procedure division o interessante é o seguinte você tem que observar aqui veja o padrão que a gente utiliza pra falar em boas práticas o que a gente faz aqui ó nós colocamos um comentário né colocamos uma divisão aqui ó pra dizer aqui que isso aqui é um procedimento mas eu gosto de fazer isso aqui ó tá deixa eu só subir aqui um pouquinho esse código pra ficar fácil da gente poder enxergar tá vendo aqui a linha aqui 9293 e 9494 o que eu gosto de fazer aqui eu gosto de dar um R aqui clico esse cara dou um I aqui na parte de cima meto um asterisco aqui e aqui eu explico o que que esse procedimento faz procedimento principal por que que eu gosto de fazer isso porque o código fica documentado fica muito bacana de poder fazer dessa forma tá aqui eu faço a mesma coisa dou um R nessa linha aqui duplico essa linhazinha de cima dou um I coloco um asterisco e aqui eu digo que parágrafo foi esse aqui vou falar que esse parágrafo aqui ó procedimentos iniciais por exemplo declaro um pouco procedimentos iniciais ok e aqui eu vou fazendo toda a documentação do meu código eu vou fazendo toda o que ele faz por exemplo aqui ó processar cfp001 o que que eu posso posso dizer aqui onde ele vai fazer a movimentação dos dados lidos na fd do meu arquivo né para uma fd de um outro arquivo eu vou vou pegar os dados que eu processei por exemplo eu posso ter processado esses dados aqui internamente posso ter calculo alguma coisa assim que eu vou fazer uma movimentação uma atribuição então quem já conhece já trabalha com a linguagem com o coval sabe o que isso aqui significa isso aqui é um comando de atribuição move variável tal to e eu estou movendo aqui para uma variável da minha fd tá isso é bem interessante quando eu faço um comentário aqui em cima fica fácil inclusive de entender o que esse parágrafo está fazendo qual o objetivo do parágrafo aqui eu tenho um parágrafo interessante que ele vai fazer a leitura de um arquivo estou usando aqui o comando read aqui embaixo aqui nós temos o end read onde a gente faz a leitura e aqui eu faço a leitura do meu arquivo descarregando o que ele leu naquele momento onde o ponteiro está posicionado naquele momento para uma fd a partir do momento que ele fez isso esses dados já estão disponibilizados nessa fd aqui se eu selecionar do jeito que eu selecionei apertar ctrl c que nem lá no windows e colocar f espaço e dar ctrl v ele vai buscar para mim aonde esse nome está sendo colocado está sendo sendo informado nesse caso esse nome aqui provavelmente ele está dentro de uma copy eu tenho aqui uma copy se você vir aqui está aqui top f copy vai ver que eu estou fazendo uma copy de uma área aqui cfpk 001 e cfpk 002 provavelmente esses caras são os caras da fd daqueles arquivos que eu estou acessando isso aqui é só uma leitura básica que eu estou fazendo aqui desse código para a gente poder entender aqui no finalmente eu fecho os arquivos que foram abertos e aqui eu tenho um outro procedimento que vai fazer uma gravação desse arquivo como é que ele vem para gravar esse arquivo aqui você seleciona aqui esse perform f ctrl v você vai nesse parágrafo aperta f5 e vai dizer que não achou você aperta de novo ele volta para o início do código e ele vai ver aqui o perform dele está aqui se eu apertar f7 posicionar no lugar certo e apertar f8 eu vou ver qual parágrafo ele chamou para fazer a gravação do arquivo então aqui ele pegou aqueles dados aquelas variáveis resultantes de um processamento moveu para fd aquele arquivo e chamou o procedimento de gravação aqui o procedimento de gravação aqui uma coisa que eu gosto de fazer também nos performance que nós vamos fazer na próxima aula programando aqui um programa COBOL do zero na próxima quinta-feira programando aqui no grande post nós vamos criar o dataset nós vamos abrir o código do programa vamos digitar todo o código essa primeira aula é para você poder ter essa ambientação da navegação entender como é que navega uma coisa que eu gosto de fazer é criar um procedimento um procedimento fim que é um final então como esse número é p240 eu gosto de fazer isso aqui p240 fim o que isso quer dizer quando eu for fazer a chamada desse cara aqui um perform para esse cara eu gosto de fazer isso aqui true ch e o p2040 traço fim posso de fazer dessa forma por quê? porque aqui eu garanto que ele vai executar esse perform desse parágrafo até onde ele achar esse parágrafo aqui até para essa legibilidade do código fica mais tranquilo fica mais interessante vou tirar daqui porque não é o fato de fazer isso aqui nesse código a gente faz o nosso código do zero aqui eu vou fazer isso aqui também olha bom aqui vou tirar esse cara também não preciso desse cara aqui e quando ele chegar aqui nos procedimentos finais o que vai acontecer ele vai mover aqui vai fazer para mim uma contabilidade vai mover o total de registros lidos para esse display lidos aqui vai mover os gravados para esse display gravados aqui vai aparecer número de registros lidos e aqui ele vai pegar a variável que eu acabei de atribuir aqui em cima isso aqui vai apresentar ela no display e os gravados a mesma coisa ele vai pegar a contabilidade dos gravados que eu movi para o display e vai aparecer aqui porque eu movi para o display provavelmente essa variável de display aqui ela é uma máscara ou deve ter sido uma máscara alguma coisa para justificar e é isso mesmo exatamente se eu vim aqui no working storage section você vai ver aqui que a quantidade de gravados nós temos aqui um comp na verdade que é o dado usado provavelmente para fazer o cálculo para fazer o que a gente precisava de fazer a movimentação então ele tinha que ser um S9 de 9 comp e o display dele que é a máscara de saída ficar mais amigável para o usuário para aqueles números hexas decimais ele vai aparecer dessa forma aqui zerado isso significa o seguinte se eu tiver um número aqui que é 1094 por exemplo ele vai aparecer assim 1.094 com essa máscara que está aqui se eu tiver um número por exemplo 0.22 por exemplo 0.22 que vai aparecer assim 0.22 o que é interessante usar máscara porque máscara por exemplo se você estiver trabalhando com um número e ele vai fazer um cálculo monetário ou alguma coisa assim esse Z aqui ele significa que ele suprime os zeros pós vírgula aqui eu não estou usando provavelmente o decimal point escoma não estou usando ah estou estou sim special names aqui ó environment division estou usando sim isso quer dizer que na máscara se eu estiver usando decimal point escoma se eu tiver uma máscara numérica eu poderia escrever algo assim por exemplo vou colocar só aqui tá máscara número a gente poder entender como é que essa máscara seria poderia colocar uma máscara assim ó ao invés de chegar nesse ZZ quando chegasse aqui embaixo eu poderia colocar vírgula 99 o que que isso vai fazer isso vai fazer o seguinte quando eu tiver um número por exemplo 1,67 ele vai aparecer exatamente assim 1,67 ele não vai aparecer nada mais que tiver aqui na frente desse número exibir para o usuário exatamente dessa forma aqui 1,067 e se fosse só o decimal seria 0,67 por que 0,67 porque aqui eu tenho 9,99 toda vez que ele vier a máscara 9 ele vai apresentar o 0 toda vez que ele ver o Z ele vai suprimir o 0 vai aparecer o 0 lá tirar essa variável daqui também que essa aqui foi só complica 2 aqui pronto ok então dessa forma aqui a gente consegue ter essa verificação e o job para poder compilar um programa como esse como seria um job de compilação de um programa como esse então vou pegar aqui por exemplo um COB CMP por exemplo um programa aqui de compilação deixa eu fazer um raio aqui para ele poder me dar o código aqui do JCL as cores correntas do JCL ok pronto se eu pegar esse código aqui o que acontece aqui é um código de compilação de programas sem DB2 tá o job de compilação simples o que esse job faz aqui esse job vai executar uma procedura estou vendo aqui execproc ele vai executar uma procedura chamada IGYWCR o que é isso? é uma procedura do sistema que provavelmente ela vai receber um programa e para compilar esse programa ela vai receber alguns parâmetros de compilação um desses parâmetros é o PGM Lib ou seja aonde ele vai armazenar o executável quando ele gerar o binário o binário vai ser armazenado pós compilação dessa compilação decerta nesse dataset aqui o outro parâmetro que essa proc espera receber além do nome da própria proc mesmo ela recebe um chamado gopgm ou seja vá para o programa provavelmente é um parâmetro que ele tem lá ele vai para esse carinha aqui pgm edt01 vou chamar esse cara na CISIM que é o meu arquivo de entrada para execução desse jcl aqui para fazer com que essa compilação seja feita eu vou colocar o endereço de onde está o member que eu quero quero fazer a compilação no caso é esse programa que eu quero compilar gerar o binário a partir desse cara aqui ele vai dizer para mim o seguinte esse cara está onde está nesse dataset esse é o member que você quer e eu quero que ele seja compartilhado seja share ou seja enquanto o job estiver compilando esse código significa que eu posso abrir o código posso fazer alguma coisa no código lá tranquilamente e não vai locar esse código a CISALT ele vai mandar para a saída que tiver disponível e aqui ele vai fazer aqui para mim o compartilhamento na CISLIB dummy ou seja no normal mesmo se tiver algum problema alguma coisa se der algum erro aqui ele vai especificar para mim apenas os erros de compilação referentes ao programa não ao jcl isso aqui não é aula de job só para poder explicar bem rapidinho aqui como é que funciona esse job de compilação depois que eu compilar que eu executar que eu compilar o meu código eu vou ter um job de execução aqui eu tenho meu job aqui de execução ele executa aqui deixa eu pegar um sem sem db2 aqui mais fácil deixa eu subir aqui pegar um job de execução deixa eu ver esse aqui pronto esse aqui tá joinha esse aqui porque parece ele vai executar exatamente o programa que a gente estava analisando ali agora a pouco esse job aqui o que acontece ele vai chamar aqui ele tem um step aqui no cartão exec cartão do jcl o cartão exec tem um step chamado exec pgm que é que executar um programa ele chama o programa porque tem pgm não é proc qual programa que ele vai chamar o programa que a gente acabou de fazer a compilação acabou de gerar ele tem parâmetros ele tem um parâmetro que é o step lib que é uma biblioteca principal que ele tem aqui compartilhada que é quem que é o trn bin é onde está o código binário para executar esse programa aqui ele está dizendo que esse programa exige nesse endereço aqui ele vai fazer um sysprint jogando para sysaud a sysprint também caso precisar de fazer algum aviso para o usuário algum aviso do sistema alguma coisa ele joga para cá e aqui se alguma coisa der errado com a execução se der uma bend alguma coisa ele vai dizer também qual o problema que houve caso houver um problema de execução então isso aqui é um programa bem interessante deixa eu só entrar agora só para finalizar aqui lá no sdsf eu vou dar um sub aqui nesse job eu vou executar vamos ver se esse job roda legal dê enter opa deu uma bend lau tá vendo saída externa dele ali deixa eu só ver o que acontece aqui se eu encontro um que eu consiga fazer a compilação e a execução deixa eu pegar um aqui deixa eu ver esse aqui esse aqui é de db2 programa db2 não agora deixa eu ver esse aqui esse aqui é um executa um cobaltb2 deixa eu subir aqui um pouquinho jcl um pouco bastante aqui cmp test deixa eu ver esse aqui ele vai compilar para mim esse aqui não é legal deixa eu ver esse aqui esse aqui é o que eu estava usando agora há pouco aqui esse aqui vai compilar esse programinha aqui vamos ver se esse job aqui está funcionando aqui vou fazer um teste com você aqui em tempo de execução esses negócios aqui são meio perigosos para mim geralmente eu me lasco tudo bem é pelo bem da ciência vamos lá deixa eu executar esse cara aqui deixa eu fazer essa alteração aqui eu vou pedir para ele fazer esse programa vai executar esse programa aqui na compilação cfpx0004 está salvado nesse job aqui sub vou ver se esse job está preparado para fazer a compilação ele tomou um erro aqui maxi12 o que é legal tomar esse erro aqui nós vamos corrigir esse erro vamos verificar qual o problema que tem provavelmente na hora que eu estava editando estava mexendo estava conversando sobre aquele código ele poderia ter dado um problema lá o que eu vou fazer eu vou fazer um split aqui vou aqui para cima o máximo que der aqui aperto f2 para ele dividir a tela ele já dividiu para mim a tela aqui eu vou na opção opção S que é essa aqui que é a saída do meu spool eu vou na opção S e aqui eu vou na opção chamada ST que é o status of jobs então vou digitar aqui ST pronto já estou aqui aqui eu consigo ver a CESOUT consigo ver as saídas de execução ST voltando aqui eu vou descer aqui embaixo aqui eu vou ver o que é que aconteceu com esse job eu vou colocar aqui em interrogação para mim ver o que é que aconteceu para ele poder me explicar o que que houve vou apertar S show para ele poder me mostrar esse job aqui aperto MF8 e eu vejo o que está acontecendo olha só o que está acontecendo aqui está falando que o copy não começou na área A problema em 88 e automaticamente ele vai dar um bocado de problema aqui nos códigos não relacionados os códigos que estiverem no caso nessa FD fazendo referência FD porque para ele essa FD não existe então está na linha 88 se eu apertar F9 eu volto para a tela do JCL aperto F3 volto aqui para o meu member eu vou aqui editar o meu código aperto E para editar o meu código ele vai aparecer aqui o meu código porque que está de azul ele não está em browser então se eu digitar alguma coisa aqui você vai ver que ele vai deixar eu editar está de azul porque o highlight eu substituí para colocar lá para o JCL não é? isso que ficou azul aqui não tem problema não eu vou descer aqui na linha 88 se você digitar aqui L88 só assim L88 ele vai direto na linha lá então ele está falando aqui que o copy não está na minha área A significa que eu estou colocando o copy em algum lugar aqui ou esse carinha aqui essa identificação dessa book onde essa book está aqui provavelmente ela deve estar em um local a FD na verdade ela deve estar declarada em um local fora se você apertar F9 aqui e vir aqui no L88 ou dar um find88 por exemplo você vai na linha 88 do próprio código mesmo onde o código está colocando para você aqui os seus copies então você vai ver aqui o seguinte se eu descer aqui na 88 olha aqui o que ele está falando copy copy não pode começar na área A então se eu voltar aqui apertar aqui o meu F9 novamente eu vou colocar o copy na área B o que isso significa? significa que eu vou ter que fazer isso aqui com o copy o comando copy aqui na minha área B então eu dou save aqui volto venho aqui no meu JCL novamente aqui de copy provavelmente foi isso aqui que eu tinha utilizado do sub peço para poder compilar novamente o código e agora ele deu um novo erro lá um erro 12 vamos verificar agora que erro é esse aqui esse erro que ele me deu aqui vamos lá está novamente MF8 agora ele deu um erro aqui falando sobre o meu copy não foi encontrado na minha biblioteca na opção da minha biblioteca na minha extensão que eu tinha feito lá então provavelmente esse código aqui não vai ser um código muito legal para a gente poder utilizar para a gente poder fazer isso aqui provavelmente ele deve ter um problema aqui nessa biblioteca nessa lib aonde que esse copy aqui foi colocado vamos usar um outro código aqui só para efeito de teste para a gente poder seguir aqui com o nosso teste bem rapidinho vamos desistir vamos abrir mão desse código deixa eu ver como é que está o 5 aqui programa 5 só para a gente poder executar o job de compilação o que eu tenho aqui esses 5 não dá para mim porque ele tem um B2 aqui junto deixa eu ver se eu acho um outro programinha aqui bem legal para a gente poder usar deixa eu ver esse aqui CFP004 programa aqui gera um layout um arquivo de entrada ele vai fazer a mesma coisa também daqui para o copy lá gerando aquele arquivo não sei se ele vai conseguir achar esse programa vamos testar esse aqui também gente tudo isso aqui eu estou fazendo em tempo de execução tá normalmente aqui algumas coisinhas podem funcionar e outras não vou jogar esse cara aqui para ele fazer a compilação desse programa aqui CFPE deixa eu ver se CFPE se a biblioteca dele está certinha aqui save sub deu um erro 12 também deixa eu só ver se foi esse provavelmente é o erro de copy também da minha biblioteca deixa eu verificar também eu de copy também da minha biblioteca foi encontrado para minha lib tá difícil de achar um exemplo aqui eu queria muito mostrar um exemplo para vocês aqui de execução de saída mas até aqui eu estou satisfeito porque eu consegui mostrar esses altos consegui fazer a navegação consegui fazer algumas coisinhas aqui tá queria achar um código pronto que pudesse dar esse exemplo legal para vocês aqui acho que aqui eu não vou conseguir encontrar um código bacana ou altura para mim isso infelizmente eu acho que eu não vou conseguir fazer isso não vou tentar aqui por último esse aqui esse corrente provavelmente esse aqui deve funcionar se está mais simples o programa é mais simplesinho eu acho que ele deve rodar para a gente bem legal aqui está aqui vou abrir aqui esse cara gm e vamos colocar esse cara na cinzinha salvar vamos submeter o job e resultado zero max zero muito bem ele rodou legal tá está certinho aqui se ele rodou legal eu posso vir aqui no execução o nosso 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 de execução aqui que a gente tem aqui ele aqui vamos ele aqui embaixo se dá para mim usar esse aqui será que dá esse aqui está jogando para mim a biblioteca ou até rnpin provavelmente sim não estou usando também chamada de arquivo provavelmente sim max zero está vendo aqui quando ele dá max zero significa que não deu a bend na hora de compilar não deu a bend na hora de executar então está perfeito tem enter aqui agora vamos ver a saída dele da interrogação tem a sysalt aqui step 002 uma saída e aqui realmente ele rodou direitinho imprime teste depois ele imprime uma data f9 se eu for olhar esse programa aqui ver o que ele realmente está imprimindo aqui em cima em cima olha esse programa aqui o que ele faz realmente ele vai fazer aqui a impressão display data que ele está imprimindo aqui a data de saída e provavelmente ele deve estar imprimindo um teste tem aqui em algum lugar aqui display test o primeiro display test e depois ele vai fazer uma data display data e depois ele vem a variável ws data saída ws data saída perfeito funcionou legal está certinho conseguimos fazer a navegação conseguimos verificar aqui os jobs a saída dos status do job conseguimos fazer a execução do nosso jcl então essa aqui é a navegação do grande porte perguntas tem alguma pergunta tem alguma dúvida quer pontuar alguma coisa fica à vontade aí porque esse é o momento então podemos tirar as suas dúvidas tirar responder alguma pergunta caso você tenha para a gente poder te ajudando aqui vamos lá perguntas lembrando que esse código eu vou deixar o código perdão essa gravação dessa aula como sempre ela vai ficar disponível lá no nosso grupo tá lá no nosso nosso canal lá do youtube nós vamos disponibilizar essa aula aqui e se você quiser tirar dúvida quiser olhar depois essa aula assistir depois essa aula e tirar uma dúvida depois também você pode comentar tanto lá no youtube quanto também no nosso canal que fica lá no telegram você já faz parte do canal nosso telegram pode entrar lá e fazer suas perguntas também e a gente pode te ajudar em relação ao que você precisar ok então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje né eu gostaria muito de trazer também essa questão aqui na próxima semana onde nós vamos abrir aqui um dataset do zero esse dataset nós vamos criar o dataset vamos criar um código aqui no COBOL e vamos compilar também esse código juntos aqui alright tranquilo pessoal então qualquer dúvida que vocês tiverem podem estar encaminhando para a gente conforme eu falei nós temos nosso canal do telegram esse vídeo ele vai para o nosso canal também lá do youtube então você pode comentar também se tiver alguma dúvida pode rever também essas aulas aqui o objetivo aqui foi mostrar para você uma navegação básica e simples né o que você precisa fazer para poder programar COBOL dentro do grande porte né isso a gente está falando aqui de uma programação batch a execução que nós estamos fazendo é uma execução batch onde a gente vai ter o JCL ele é submetido de forma manual você poder fazer a sua compilação ele é executado também de forma manual para você ver também a saída de execução para você garantir que o programa realmente está fazendo aquilo que ele foi designado para poder fazer como nosso foco aqui é a gente desenvolver então nós navegamos um pouquinho dentro de um código aqui de um programa nós fizemos umas manipulações inserimos linhas tiramos linhas fizemos trabalhos com identificação usamos o comando find e por fim tratamos algumas coisas aqui do JCL fizemos algumas execuções de alguns jobs job de compilação e job de execução depois olhamos aqui a saída na sysout então ficou meio que completinho aqui essa navegação para você que tem alguma dúvida para você que tinha curiosidade ou para você que está aprendendo e está entrando agora nesse caminho do desenvolvimento COBOL com grande porte ok? qualquer dúvida qualquer pergunta é só colocar lá gratidão muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora até esse momento e que ninguém colocou nenhuma dúvida então eu acho que deve estar tranquilo aqui para vocês e precisando de alguma coisa gente tirar dúvida fazer sugestão ou algo assim fica o nosso canal disponível lá do Telegram para você poder postar e colocar o que você quiser uma ótima sexta-feira para você bom descanso um bom final de semana Deus abençoe sua vida ricamente se Deus quiser na próxima quinta-feira estaremos juntos aqui na nossa aula online mais uma vez gratidão Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro permitindo Deus ok? não esqueça mais que a campanha de vacinação está forte se cuida o coronavírus ainda não foi embora apesar de graças a Deus os casos terem amenizados então vamos continuar tomando os nossos dados diários bom fim de semana galera gratidão bom descanso a todos tchau 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 tchau